Vamos mostrar lá o senhor. Ei! O que é esse gato aí? Você canta? Você canta? Você canta? É. Olha o outro com o papo. Ele é preguiçoso, esse gato. Ele é preguiçoso. Filma a delza! Olha a filma da seara. Filma da seara lá. Olha aí que eu amo. Olha a filma da seara. Olha a filma da seara. Olha a filma da seara. Melhor ainda. Aqui, eu. Esse é o meu. Olha lá a filma. Aqui, olha. Olha, vai feijando a casa. Olha, agora. Mamãe.